Então guys, bora direto pra mais um unboxing aqui. Eu sou o Matheus, esse é o canal Tô Sem Kit. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui o mic stand, o braço articulado que eu comprei pro meu microfone, tá? Esse braço articulado eu comprei lá no AliExpress, foi um pouco mais caro do que os braços articulados que a gente vê no dia a dia. Eu paguei 270 reais nele, tá? Vocês podem pensar, pô, é um braço articulado caro e realmente... Mas eu tô usando esse microfone aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Esse microfone que é o Shure MV7. É um microfone, tipo, top de linha. Ele custa aproximadamente 2 mil reais aqui no Brasil e eu fiquei pensando, caraca, velho. Como é que eu vou colocar um braço articulado de 50 reais nele, tá ligado? Eu ia ficar com muito medo, muito, né? Falta de confiança, assim, dele falhar e, tipo, derrubar o microfone, por exemplo. E esse microfone ele pesa aproximadamente 1.100 gramas, né? 1,1kg mais ou menos. E esse braço articulado ele aguenta em torno de 1,6kg. Então, ele vai ser bem suficiente pro peso desse microfone. Então, bora direto pro unboxing abrir, ver como ele vem. E os links aí, né, desse produto que eu comprei vai estar aí na descrição, tá? Então, bora abrir que eu quero ver como é que vem o bichão. Eu já instalar aqui no setup, né, mano? Porque eu tô com ele improvisado. Tô usando meio que meu microfone... Apoiado nele mesmo, assim, tipo... Eu não tenho um stand, né? Esse microfone Shure MV7 não vem com suporte. Então, vamos ver como é que vem esse braço articulado. Já instalar aqui no setup. E ver como que ele fica com uma boa compra ou não. Aparentemente também, pelo que eu achei na Netflix, ele... Ele é mais resistente do que esses braços articulados mais simples que a gente encontra, né? Mais genéricos. Apesar de esse aqui não ter uma marca específica. Porque ele é um pouco mais robusto, já pra comentar. E tinha dois tamanhos, tá? Tinha esse tamanho que eu comprei, que era o de... O braço tem... Cada braço tem 50 centímetros. E tinha um também que cada braço tinha 35 centímetros. Então, essa aqui é a versão que é um pouco maior. Aqui, ó. Veio super bem embalado. Então, vamos tirar daqui. Tirar aqui. Tirar aqui. E vamos ver. Caraca, hein? Que isso. Durex pra tudo que é lado. Com sinal, então, né? Deve estar bem direitinho aqui. Nosso braço articulado. Consegui abrir. Deixa eu vir desse lado aqui. E olha só, rapaziada. Olha só, rapaziada. Daí o monstro. Caraca, pesadinho, hein? Daí o monstro. Deixa eu tirar daqui. Desse papel. E olha só como ele vem. Então, aqui tem uma rosca com uma presilha. Algumas presilhas, na verdade. Acho que é pra gente prender o cabo. Uma rosca de adaptação aqui. Caso o microfone não dê certo. E vamos ver ele aqui. Ah, aqui tem aquela peça, né? Pra gente prender. Pra gente prender ele na mesa. Olha, é uma peça bem pesadinha também. Parece ser de boa qualidade. E legal. E aqui está ele, de fato, né? Deixa eu puxar. Vou pegar isso pra lá. E aqui está ele, como ele vem. Até a plaquinha de cuidado aqui, né? Falta. Vamos tirar. E olha só, guys. Que nice. E realmente, pegando ele aqui, já dá pra sentir que ele é um braço articulado bem robusto. Pesado, assim, sabe? Bem forte, aparentemente. E as conexões. Deixa eu cortar esse daqui. Pra gente já ver melhor. Ver aqui também presinho, certinho aqui. Também vou partir. Partiu. E o que eu mencionei pra vocês do tamanho, né? Que ele aqui, cada braço desse aqui dele, mede 50 centímetros, tá? E tem também a versão com 35, que seria um pouquinho menor. E olha só, rapaziada. Parece ser de bem boa qualidade mesmo. Acabamento bem bonito, né? Inteiro preto. E pegando na mão, assim, não parece ser, tipo... Vagabundinho, sabe? Parece ser bem resistente, bem firme. Aqui tem uma regulagem. Aqui que provavelmente vai a ponta do microfone, né? Provavelmente tem que adaptar aquela rosca ali. E aqui desse lado, que a gente vai encaixar essa peça aqui, eu imagino, né? Então, deixa eu ver. Provavelmente vai assim. E aí, a gente aperta aqui. E agora ela tá super firme aqui. E é só encaixar na mesa, tá? Então, agora que a gente já viu ele, como ele vem, vou instalar ele aqui no meu setup, botar o microfone e trazer pra vocês o que eu achei dele. Fechou? Então, guys, olha só como que ficou aqui no setup o braço articulado. Ele é super firme, tá? Super firme mesmo. Ficou bem firme aqui, bem montado. Aqui também, esse microfone, ó, ele é bem pesado, ele tem 1,600, cara, mesmo assim, tipo, ele não mexe, ele ficou bem de boa. As travas aqui eu apertei bastante, ele ficou bem firme. Então, aqui eu tenho a mobilidade aqui do próprio microfone, né? De fazer assim. E com o braço articulado eu posso jogar ele pra frente, ó. Então, pra frente, pra trás, pra frente. E também, né, eu posso esticar ele pra frente lá ou deixar mais alto. Então, eu posso jogar ele lá, ó, lá pro fundo, ó. E eu erguei aqui. Ou eu posso puxar ele, recolher, né? Deixar ele mais coladinho, assim. Mais do jeito que tá agora. E, cara, eu achei que ficou irado aqui no setup. Vai me ajudar bastante. E eu vou fazer um último take aqui, mostrando pra vocês com o microfone ali como que ficou, fechou? Então, agora eu tô aqui no setup. Já tô utilizando aqui o Shure MV7 no braço articulado aqui do vídeo, tá, guys? E, aliás, se vocês quiserem que eu traga aqui um mini review, né, uma opinião sobre esse microfone dinâmico aqui, que é o Shure MV7. Tô adorando ele. Ele é excelente pra stream e vídeo de criação no YouTube. Então, se vocês quiserem que eu traga, deixa aí nos comentários, tá? O braço articulado, olha só como que ficou aqui no setup, guys. Então, eu tô com o microfone aqui, né? Eu posso ajustar ele aqui, virar pros lados um pouco e tals. Aqui eu deixei bem apertado. E aí, se eu estiver jogando pra cá, que eu quero trazer ele mais próximo, eu posso pegar e esticar ele aqui, ó. Ele tem, cara, a minha mesa tem 1,20, ele vai quase até o final da minha mesa. Então, eu posso esticar ele aqui, assim, né? Deixar o microfone apontado pra mim, da forma como tá, e jogar aqui bem suave, né? Com ele bem perto. Se eu não quiser ele mais perto de mim, empurro ele de novo, deixo ele pra lá, longe, trago ele pra cá facilmente, tá? Se eu quiser jogar ele pra trás, eu também posso jogar ele pra trás ou pra frente, então, posso rotacionar ele lá pra frente, posso rotacionar ele aqui pra trás. E, cara, eu simplesmente adorei, achei um braço articulado fantástico, porque ele entrega uma qualidade incrível, é super firme, aparentemente é super resistente, esse aqui não é um microfone leve, tá? E, aliás, é uma recomendação que eu faço pra ti, se você tá querendo comprar um braço articulado, olha antes as especificações do teu microfone, quanto que ele pesa, pra ver se os braços articulados vão ser capaz de aguentar todo esse peso, tá? Aí você pode pensar, pô, mas R$270, né? Nesse aqui, ou R$230, no que é um pouco mais curto, é um valor caro. Só que, claro, você tem que pensar que, sei lá, se ele durar pra mim 2, 3 anos, esse investimento vai se pagar muito fácil, né? Porque eu vou ter um suporte articulado que é super confiável, que é bom, e que me traz segurança, que é o mais importante. Esse aqui é um microfone que custa na faixa de R$2.000, cara. Então, eu não posso ficar vacilando, né? Ficar correndo risco com ele aqui, de derrubar, ou ele não aguentar. Então, você tendo um equipamento bom também, não deixa de ser um investimento, porque ele vai durar muito tempo. E, aliás, se durar 2, 3 anos e ele ainda estiver bom, eu posso revender lá na frente, entendeu? Pra alguém que esteja precisando, um pouco mais barato, ainda vou recuperar uma parte desse investimento. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, tá, guys? Quanto a equipamentos, assim, dá uma olhada, pensa um pouco se você não consegue investir um pouco mais e ter um equipamento um pouco mais confiável, tá? Uma coisa que eu vi aqui no frame é que o microfone tá um pouco aqui no meu rosto, né? Então, uma coisa que eu poderia fazer era deixar ele mais assim. Soltar aqui um pouco, né? Deixar ele mais esticado e apertar de novo. Aí, ó, dessa forma agora ele tá menos no meu rosto do que tava antes. E eu continuo tendo toda a mobilidade aqui do braço articulado. Isso é louco, eu nunca tinha tido um braço articulado, olha que dólar. Pode ficar brincando aqui, tira pra lá, volta, vem, puxa, arrasta. Tendo um podcast, né, velho? Olha, muito doido e muito legal a confiança que ele passa, tá? Eu nunca usei aqueles que são mais baratos, eu até cheguei a pesquisar quando eu fui comprar. Eles são na faixa de 70, 80 reais, tem no Mercado Livre, tem na Amazon também e você encontra bastante daqueles. Eles são modelos mais genéricos, tá? São mais simples, tem uns até que tem umas molas aparentes assim. Só que, pelas avaliações e comentários que eu vi, o pessoal reclamava bastante que com o tempo eles iam afrouxando, ele não ia, não, ele perdia a firmeza, né? Então com o tempo ele começava a ficar moda, ele começava a cair e tudo mais e por isso eu resolvi investir um pouco mais, tá? Então, a partir de agora eu vou usar bastante ele aqui nos vídeos, vocês vão ver praticamente todos os vídeos eu usando ele aqui e quem sabe daqui uns seis meses, um ano, eu posso trazer um novo review, né, dele, dando a opinião do que eu achei nesse período de tempo e mostrando pra vocês como que ele tá, né? Por uma coisa, ele tá agora, tirei da caixa, botei pra usar, ele tá 100%, né? Mas quem sabe com o tempo ele também possa ir perdendo essa firmeza e deixando a desejar, tá? Mas de primeira impressão é um ótimo braço articulado, recomendo muito pra vocês, o link tá aí na descrição e lógico, se você gostou desse vídeo, guys, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, me incentiva a continuar trazendo mais vídeos como esse, fechou? Então é isso, não esquece de me seguir também lá na Twitch, twitch.tv barra Tô Sem Kit, tô fazendo algumas lives lá de gameplay e também quero em breve trazer umas lives de unboxings e reviews, trocando ideia com vocês lá e a gente interagindo bastante, fechou? Então esse é o canal Tô Sem Kit, eu sou o Matheus e tamo junto!